A CIDADE NO BRASIL Você com o laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a ragosa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu bebo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreza Aquele broto bonito ia me arrasar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando...